O autor dos disparos numa carpintaria em Famalicão foi encontrado morto. O homem tinha atingido um trabalhador na zona genital poucas horas antes. Foi encontrado sem vida o homem que na tarde de quarta-feira efetuou vários disparos nesta carpintaria na Avenida Nova, em Delens, concelho de Vila Nova de Famalicão. O alerta para a sua morte foi dado por volta das nove da noite. Manuel António Silva, de 61 anos, colocou termo à própria vida, já em Prado, no concelho de Vila Verde. Antes tinha assaltado o posto dos CTT de Irmesinde, no concelho de Valongo. Roubou 100 euros, tendo dito aos funcionários que o dinheiro seria para fugir para Lisboa. Uma viagem que jamais se concretizaria. Tudo começou aqui. O suspeito colocou uma cadeira neste local por forma a avançar esta grade e entrar assim na residência. O alerta foi dado às três e meia da tarde. Chegou a esta carpintaria para falar com o seu proprietário, que não se encontrava no local. Ameaçou então os dois funcionários de serviço, que ainda tentaram expulsá-lo, mas o homem ignorou os pedidos e efetuou vários disparos com uma arma 635, que ficaram de resto bem visíveis na fachada da casa. Um dos trabalhadores conseguiu fugir, mas o outro foi dominado pelo atirador, que desferiu um disparo em direção aos seus testículos. O agressor conseguiu depois roubar-lhe as chaves da sua viatura e fugir. E foi dentro desse automóvel que foi encontrado já sem vida. Os bombeiros voluntários de Ribadave prestaram os primeiros socorros à vítima de 60 anos. Nós chegámos ao local, deparámos com uma vítima que teria sido avaliada nas partes íntimas, estava consciente, colaborante, estava a falar com o procedimento que tinha acontecido, com a GNR de Ribadave, entretanto abordámos a vítima, levámos até à ambulância, fomos avaliar os sinais vitais da vítima, procedemos também a ver o que é que se tinha acontecido e como é que estava as partes íntimas. Reparámos que a vala teria entrado e saído, havia perda de sangue, a vítima sempre colaborante. Entretanto, chegou a Vemér de Famalicão, esteve no local, abordou a vítima e depois de medicalizar e tudo, transportámos o doente até o hospital de Braga. O autor dos disparos vivia nesta habitação exatamente ao lado da carpintaria, onde tudo aconteceu. Tinha já desavenças antigas com o dono do espaço, a quem de resto tinha vendido o negócio, mas que achava que lhe devia dinheiro. A Guarda Nacional Republicana foi chamada e mais tarde foi acionada à Polícia Judiciária do Porto.